Está cada vez mais fácil comprar seu Chevrolet. São quatro lojas da Dutra em toda a cidade de São Paulo, atendendo você, menos você, Beto, com ofertas especiais. Selva Life, zero quilômetro a partir de R$19.980. Compramos o seu usado pelo preço que você pagou. Olha, Beto, quando chegarem os clientes da loja, você vai lá pra dentro. Desguda!